Música Livre para todos os públicos Música Olá pessoal, estamos começando mais um Escola em Minha Casa Projeto de Vidas Sou o professor Wilson Soares Nós teremos uma aula hoje do sexto ano O tema vai ser a interação dos seres vivos com o meio Então você vai ver desde uma bactéria Até um ser que tem coluna vertebral Que tem um esqueleto Então você vai ver os seres vertebrados E invertebrados também os vegetais Então vamos em frente, pegue o seu caderno aí Música Música Bem pessoal, vamos dar continuidade Falando sobre a questão Da percepção Dos seres vivos Com o ambiente Então é interessante relembrar Que os seres vivos Tem a capacidade De interagir A estímulos Ou seja, a reagir A estímulos do ambiente Então é essa palavrinha aqui Reagir Reagir a estímulos Então já é algo bem interessante Para a gente analisar Na nossa aula Que essa capacidade De perceber Ela vai se dar aí Do ser vivo Mais simples Imagina só Uma bactéria Por exemplo Você imaginar aqui uma bactéria Bactéria Até Os seres mais complexos Né pessoal Quais são os seres mais complexos? O ser que tem Crânio E coluna vertebral Ou seja, os animais Vertebrados Animais vertebrados Então Só relembrando também O que é um animal vertebrado? Ah, é um animal que tem osso É Em linhas gerais Seria isso Mas A gente vai imaginar Os animais que apresentam Crânio Então Que apresentam Crânio E Coluna Vou botar só o Czinho aqui Coluna vertebral Então Essa reação Do ser vivo Ao meio Ou seja, ao ambiente Tanto sendo uma bactéria Quanto sendo um animal vertebrado No caso Os animais vertebrados aqui Ela vai se dar por alguns motivos Pessoal Então imagina só Pode ser Uma maneira aí de Se defender Imagina só Para se alimentar Para se reproduzir Então Você consegue verificar que A reação A estímulos Ou seja Essa interação Com o ambiente Ela se dá por alguns motivos específicos A gente consegue verificar isso Só que O interessante É que A gente pensa Nesses animais Que a gente consegue ver Então você pensa aí Em um Porco Um cachorro Inclusive até Os próprios insetos Uma mosca Uma abelha Uma borboleta Então Você consegue verificar Essa reação Ao estímulo Quando você se aproxima Geralmente Se distanciam Voam Se defendem Atape Então Você consegue ver Essa Interação rápida Mas imagina só Uma bactéria Uma bactéria Você não consegue ver A olho nu Então a bactéria Você não consegue ver A olho nu Mas Ela consegue Reagir Por exemplo A luz Imagina só Aqui A luz Então Temos aqui Uma incidência De raios Por exemplo Raios luminosos Pode ser do sol Pode ser Artificial também Então A bactéria Ela pode se distanciar Da fonte Ou pode se aproximar Então Pode ocorrer Essas duas Duas situações Você pode ter Essa bactéria Se distanciando Ou se aproximando Então Essa situação É capaz É Ela acontece De fato Por uma questão De sensores Então você vai ter Aqui Uma espécie De sensor Não é Não é um sensor Artificial Não é um sensor Eletrônico Né pessoal Eu estou falando Sensor Para ficar mais Compreensivo Mas Existe aqui No corpo Aqui Na região Superficial Da bactéria Aqui Uma forma De interação De reação Com o meio Então Essa luz Quando bate Ela causa Um efeito Na bactéria A bactéria Vai reagir A essa luz Certo Então Nos animais Vertebrados É mais visível Vamos imaginar Aqui a luz Se você Liga uma lâmpada E tem um animal Próximo Ele pode Se distanciar Ele pode observar Apenas Mas ele vai conseguir Verificar Essa movimentação Em relação A luminosidade Do ambiente Tá A gente falou Em bactéria A gente falou Em animais Vertebrados Mas e as plantas As plantas A gente pensava Vamos pensar Aqui em uma árvore Vamos pensar Aqui em uma árvore Você também acha Que As árvores Ou seja Os vegetais Geral Eles tem Reação Ao meio Eles conseguem reagir Sim pessoal Por incrível que pareça Consegue Então imagina só São movimentos Mais lentos Você vai ter aqui Algo bem lento Essa movimentação Mas vai haver Uma movimentação Principalmente Em relação a luz Então você vai ver Que algumas plantas Elas conseguem Se direcionar Em relação a luz Flores Você vai ter aqui As florezinhas As flores Se movimentam aqui Em relação A questão da luz Geralmente luz solar Você vai ter Uma movimentação Da planta Esse tipo de planta Aqui Durante o dia Uma movimentação lenta Uma movimentação Bem limitada Mas eu quero lembrar Vocês De um detalhe Que Existe Uma plantinha Vou botar aqui Mais ou menos assim Imagina só Isso aqui Imagina só Isso aqui O que é isso aqui Pessoal O que é isso aí Bem Nós temos Pessoal Nós temos A planta Ou plantas Carnívoras Não é só você Que gosta de carne Se a planta É carnívoro Carnívoro Porque ela come Uma vaca Come uma galinha Não Ela come Mosca Ela come insetos Imagina só Um inseto Sentando aqui Na planta Bota aqui Então Quando O inseto Toca A planta O que vai acontecer Com ela Ela vai Ela vai se fechar Então Essa plantinha aqui Ela vai se fechar Então Depois vocês Deem uma pesquisada Sobre Esse tipo De plantinha Aqui Então você tem aqui A planta Carnívoro Aqui aberta E ela já fechada Então ela se fechou Depois De receber Esse estímulo Ou seja Ela está reagindo A esse estímulo Então nós temos aqui A questão Das bactérias Que está falando Dos animais Vertebrados E invertebrados Também Então imagina só Não somente Eu falei invertebrados Porque eu fiz aqui Um deslocamento Da bactéria Que é um ser Bem simples Um ser Que só tem Uma célula Um ser Bem primitivo Até Os seres Mais complexos Que são Os vertebrados Que a gente Acabou de concluir Que esses vertebrados Não é simplesmente Ah Tem o seu vertebrado Não A gente tem uma condição aqui Ele tem que ter um crânio Tem que ter uma coluna vertebral Certo Então Os animais Invertebrados Vamos pensar aqui Numa moça Uma formiga Uma abelha Também Vou botar aqui Vou botar aqui Animais Invertebrados Votação inversa Certo Esses animais aqui Vamos imaginar aqui Uma abelha Por exemplo Abelha Vamos pensar na abelha Bem A abelha ela consegue reagir Muito facilmente A estímulos do meio Por exemplo Se você se aproxima De uma abelha Geralmente ela vai se defender Então imagina só que Tem uma abelha sentada Por exemplo Na sua pia Na sua janela E você vai tentar Tocar nessa abelha com a mão Para ela sair Ela pode Atacar você Com o esporão dela Ela pode se defender Pode dar uma ferroada Imagina assim Então Esta é uma reação Porque a abelha Não vai ficar lá Dando ferroada Em tudo que ela vai ver Ou seja Na parede Na porta Não Não acontece assim Ela faz isso Com forma de Se defender Então ela está se defendendo A uma reação Ou seja A uma ação ali Do meio Então alguém tocou Ela vai reagir Então Isso também acontece Com os animais Invertebrados Então a gente Conseguiu verificar Que essa reação Ela vai desde A bactéria Um C aí Um celular Até os seres Mais complexos Ou seja Os animais Os vegetais A gente pensa assim Mas o vegetal Ele não consegue reagir A gente viu aqui Que isso não é verdade Isso consegue Ou seja Consegue haver aqui Uma reação Do ser vegetal Olha a plantinha Carnívora aqui Que a gente falou Isso aqui é uma reação Bem rápida Ou mesmo As plantas Em geral As flores A movimentação Da flor Durante O dia Acompanhando o sol As plantas Que acompanham a luz Ou seja Elas vão em direção A luz Ou aproximando No caso Também pode se afastar Então assim O que a gente Quer passar Nesse momento É que Essa percepção Do ambiente Pelos seres vivos Ela é Geral Ela não acontece Só com Os animais Vertebrados Não Acontece com Bactérias Acontece com Plantas Então Acontece com Animais invertebrados Então a gente tem que Ter essa compreensão De que Esses animais Esses seres vivos Melhor dizendo Eles conseguem Reagir A O meio Então Para finalizar Esta reação Ou seja Esta percepção Esta percepção Basicamente Ela vai acontecer Em função De que? Ou seja O que vocês acham? Ah é só para Fugir? Pessoal Isso acontece para A obtenção De alimentos Então vou botar aqui Alimentação Então Para obtenção Da doença Outra Bem comum Essa é bem comum Mesmo Proteção Então Proteção Também É uma Um fator Aí Determinante Para essa Reação De seres vivos E mesmo Para A reprodução Então Nós temos aí Essas três situações Básicas Então Eu Agradeço a vocês Por terem Aí assistido a aula Deem uma lida no livro E até O nosso próximo encontro Abraços Até mais O nosso próximo encontro